Atenção, agora o ChatGPT vai ter mais poder ainda do que a gente imaginava. Eu já comentei com vocês aqui a respeito de uma interação mais forte que o ChatGPT está tendo agora, no sentido de você poder conversar com ele e obter respostas mais precisas. Só que agora eles estão implementando também uma voz, então você vai poder perguntar para o ChatGPT e ele vai poder te responder. Aliás, nem são essas as novidades do vídeo. Vai ter algo a mais ainda. Mas só para você ter uma ideia, eles lançaram um vídeo recentemente que uma pessoa queria aumentar, ela queria subir o banco da bicicleta dela. Daí ela vai lá e joga uma foto da bicicleta. Como que eu faço para subir o banco? Daí o ChatGPT dá uma resposta falando a respeito de como ela deve fazer. Daí a pessoa fala, isso daqui que eu tenho que apertar. Daí ele fala, olha, você tem que fazer assim, 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 assim. Daí a pessoa vai lá, manda uma foto do manual e uma foto da caixa de ferramentas. E o ChatGPT lê isso e fala para a pessoa como que ela deve fazer. Então, assim, a interação está ficando cada vez mais forte, cada vez mais, está avançando cada vez mais. A gente já tinha visto a interação do ChatGPT com imagens, que em breve a gente vai ter uma coisa bem maior ainda. Só que até então, o ChatGPT, ele só tinha informações até 2021, ou seja, até setembro de 2021. Então, tudo que você pergunta hoje, ele respondia com base nesse histórico que ele tinha. Só que agora ele vai ter acesso, olha só, soltaram a inteligência artificial para ter acesso na internet em tempo real, meu amigo. O negócio está ficando sério, né? Eles até lançaram aqui um vídeo que mostra que ele utiliza mecanismos de pesquisa e faz a busca em tempo real, responde. Então, o ChatGPT agora pode navegar na web e integrar informações atualizadas em suas respostas de acordo com uma publicação divulgada em 27 de setembro, no EX, e pela empresa de inteligência artificial, OpenAI. O ChatGPT agora pode navegar na internet para fornecer a você informações atualizadas e confiáveis com links diretos para fontes. Não está mais limitado a dados anteriores a setembro de 2021. As atualizações estão disponíveis imediatamente para os usuários do Plus Enterprise, que usam o modelo GPT-4. E, de acordo com a postagem, um recurso de navegação web está disponível para outros usuários em breve. Estará disponível em breve, mas a OpenAI não especificou se isso significa que o GPT-4 seria ativado para os usuários não premium ou se a navegação seria simplesmente o modelo GPT-3.5. A OpenAI não respondeu imediatamente, é um pedido de esclarecimento. E, enfim, está aqui, né? O ChatGPT agora pode navegar na internet para fornecer a você informações atualizadas e confiáveis com links diretos para fontes. Não está mais limitado a dados anteriores a setembro de 2021. Até então, já era uma ferramenta fantástica, já era algo assustador, sem ter acesso a informações em tempo real. Você que tinha que colar lá o texto. Agora, então, o ChatGPT vai ficar bem mais potente. Não só em relação à sua capacidade, mas em relação a acesso de informações. E o que muita gente fala, né? Ah, agora a inteligência pode começar a se revoltar, pode dominar a internet. Não sei. Às vezes isso já está acontecendo e a gente nem sabe, né? Ah, agora a inteligência pode começar a se levantar, né? Ah, agora a inteligência pode começar a se levantar, né? Ah, agora a inteligência pode começar a se levantar, né? Ah, agora a inteligência pode começar a se levantar, né? Obrigado.